O Mato Grosso Saudade é uma dor sem jeito que em meu peito faz saboroso Deixará de aborrecer quando eu rever o meu mato grosso Distante daquela gente minha alma sente tão triste agora A gente chora por uma boa amizade só de saudade a gente chora Às vezes sigo pensando se estou andando pela cidade Me tem a desilusão, a imaginação, a realidade A cidade nada me deu e nada valeu todo meu esforço Sou o mesmo sonhador do interior do meu mato grosso Distante daquela gente minha alma sente tão triste agora A gente chora por uma boa amizade só de saudade a gente chora Querida Araguaiana é soberana em amizade Um povo que muito adora Nossa Senhora na piedade Que a rainha da igreja queira que seja sábio e forte Ao povo de Mato Grosso Ao povo de Mato Grosso do velho moço uma boa sorte Distante daquela gente minha alma sente tão triste agora Por uma boa amizade só de saudade a gente chora Que choosed que art столько de dança O cheiro que não tenha gostado F job da dry E custodiu que algo